Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de português. Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro, vamos começar lendo um texto. Imaginar. Aqui nós vamos começar essa unidade, era uma vez. Tudo que era uma vez é muito fácil para imaginar, né, gente? A imaginação da gente fica bem fértil, bem produz muita coisa, cada um pensa numa coisa diferente. Então, o que nós vamos fazer? Aqui tem um texto muito legal, que chama O Lobo e os Sete Cabritinhos. Então, nós não temos a história Os Três Porquinhos? Então, a história é meio parecida, só que o que acontece? É Sete Cabritinhos. Nossa, a tia aqui no vídeo, para não ficar tão extenso, eu não vou fazer essa leitura. Eu quero que vocês façam a leitura, que está muito, é muito necessário, é ótimo na aprendizagem de vocês. Leitura, vocês nunca vão deixar de fazer, tá, gente? Pode estar na faculdade, vocês vão ler pra caramba. Então, leitura é muito bom pra vocês, pra enriquecer o vocabulário, pra aprender palavras novas, é ótimo, pra ortografia, pra tudo, tudo. Então, o que a tia quer que vocês façam? Quero que vocês façam a leitura desse texto várias vezes, tá bom? Então, vocês vão ler a página 4, a página 5, termina na página 6. Então, é uma leitura extensa. A tia quer que vocês leem no mínimo 3 vezes, pra poder estar respondendo a interpretação, tá bom? Na interpretação, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar com o X aí, ó, o jogo rápido. Então, o que que tá perguntando aqui no jogo rápido? Leia novamente, tá pedindo lá. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Certo dia, a dona cabra precisou sair até a floresta para encontrar comida. Então, isso aí vocês vão marcar o X no número 1. No número 2, vocês vão, o que que vocês vão fazer? Vocês vão grifar. Nesse trecho, aparece uma descrição de algumas características da mamãe cabra. Vocês vão sublinhar, vocês vão grifar, tá bom? E o número 3, vocês vão, o que que vocês vão fazer? Colocar um X também. Agora, vem lá na página 8. Vocês vão, número 4, também marcar um X na resposta certa. E depois, vem o dicionário aí, ó. Com isso conseguiu, no dicionário, ó. Com isso conseguiu colocar a massa de pão e farinha branca nela. Deixando-a alva, como a pata da dona cabra. Essa palavra foi usada com o mesmo sentido de. O que que é alva? Às vezes, vocês podem pedir para a mamãe pesquisar lá no dicionário o que que é alva, tá? Porque se a tia falar agora, eu já vou dar a dona resposta. Depois, gente, agora começa aqui o nosso momento de gramática. No nosso momento de gramática, é muito fácil. Hoje, nós vamos aprender o diminutivo. O que que é um diminutivo? É tudo que você fala com muito carinho, tudo pequenininho, tá? Então, a gente costuma trabalhar o diminutivo e o aumentativo. Hoje, ele só vem trabalhando o nosso livro diminutivo. Então, tudo que você fala com diminutivo, a gente fala com muito carinho, né? Com muita meiguice. A tia vai ler um trecho aqui para vocês. Então, gente, ó, qual que é o diminutivo de cabra? Cabritinhos. Então, tudo que é o diminutivo é uma coisa pequenininha, uma coisa meiga, né? Agora, aqui, ó. Agora, observe as duas palavras a seguir. Casa, casinha. Papel, papelzinho. Cachorro, cachorrinho. Peixe, peixinho. Televisão, televisãozinha. Então, tudo vai para o diminutivo, tá? Agora, ó, qual é a diferença entre a escrita dessas palavras? É que tudo que é no diminutivo termina com, ó, casinha. A maioria termina com inha, né? Chamamos de diminutivo a forma das palavras que indicam um tamanho menor, né? Igual eu falei para vocês. Agora, nas palavras a seguir, contorna as letras que formam o diminutivo. Então, tudo que termina com inha e inho, né? E isso faz parte do diminutivo. Escreva a forma do diminutivo das palavras a seguir. Ó, gato. Vocês vão pôr o diminutivo. Bebê, peixe, coelho, casa, pé, pedra, galo e menina. Tudo vocês vão colocar no diminutivo, tá bom? Na página 10, o que nós vamos fazer na página 10? Na página 10, nós vamos fazer o diminutivo, mas nós vamos ligar. Ligue cada palavra a seguir ao seu diminutivo. Rua. Aí, vocês vão colocar o diminutivo lá. Gota, chuva e sala. Todos aqui, nós temos dois diminutivos para cada um, tá bom? Então, vocês observam bastante. Pinte nos grupos a seguir as palavras que não estão no diminutivo. Então, essa aí, cuidado. É a palavra que não está. Igual aqui, ó. Cadeirinha, carrinho, janelinha, linha. Então, vocês vão ver o que que não está ou circula ou passa o lápis colorido. Combinado? No número 4, na parlenda a seguir, apenas uma palavra que está no diminutivo. Contórnea. Janela, janelinha. Porta, campainha. Dindom. Qual que é o diminutivo? Né? Então, vocês vão circular lá. Agora, vamos fazer a última. Na última, vocês vão encontrar cinco palavras que estão no diminutivo. Somente isso. Vocês sabem que a Tia Paula gosta que colore cada uma de uma cor, né? Então, somente isso. Depois, vocês vão substituir os desenhos por nomes no diminutivo. O. Aqui está o peixe, nada no fundo do mar. Vocês vão colocar o nada no fundo do mar. A de Luísa é nova. Então, vocês vão copiar duas vezes as frases, passando para o diminutivo. Tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura, do jeito que a Tia explicou, né? Da página 4 até a página 6. A leitura. Depois, nós vamos fazer página 7, 8, 9, 10, até a página 11. Com essas atividades. Está vendo que está bem simples? Tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar a Tia Paula. Um grande beijo no coração de vocês. Até a nossa videochamada. E aí, temos que fazer a leitura. E aí, temos que fazer a leitura. E aí, temos que fazer a leitura. Tá bom? E aí, vamos lá.